Oi, meus amigos, tudo bem? Bem-vindos ao nosso Papo de TV. E aí, será que temos um retorno de Silvio Santos a caminho? Bom, o Silvio não grava o programa dele desde 2022, como nós sempre trazemos aqui no Papo de TV. Ele se afastou ali do dia-a-dia da diretoria do SBT, passou o bastão para a filha dele, Daniela Beirute, que é a atual vice-presidente da emissora, mas de vez em quando ele dá uma ligada lá para botar a ordem no pedaço. E o que acontece, gente? Desde o final da semana passada, os intervalos do SBT estão exibindo uma propaganda da revista Caras, que traz ali na capa uma reportagem com a Iris Abravanel. E aí, segundo a ordem de Silvio Santos, a revista Caras, ou melhor, esse comercial veio para questionar ali se a Iris Abravanel estaria ou não falando a verdade, abre aspas. Revista Caras dessa semana, Iris Abravanel fala de seu marido Silvio Santos. Será que ela está falando a verdade? Fecha aspas. E olha só, segundo notícias da TV, esse tom aí de provocação partiu da própria boca do Silvio Santos, viu? Ele ligou para o SBT na última quinta-feira, dia 13, pediu que esse comercial fosse divulgado, a publicação fosse colocada no ar com urgência, e ainda citou que ele deveria ser mencionado na vinheta. A Caras não pagou nenhum tostão por essa divulgação. E essa não é uma estratégia nova, viu, gente? Silvio Santos, ele costumava ditar ali comerciais para outras publicações que traziam a família Abravanel na capa. Mas, com o Silvio cada vez mais afastado ali da emissora, acabou chamando ali a atenção, essa interrupção na aposentadoria dele, para um pedido tão inusitado. Será que nós estamos vendo um retorno de Silvio Santos? Deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu joinha, hein? Até a próxima. Tchau!